Reação dos nossos amigos com o noivado Finalmente Não acredito Parabéns Aê Ó os noivos É? Que isso? Olha lá, você vai casar, filho Olha Uhul Vamos casar Vamos casar Oi, Bi Sério? Sério A gente vai casar Dá sorriso pra gente Sorriso, sorriso Som jogos 2 100 100 100 100